Onde é que está o garoto? Mas que garoto? Alguém viu um garoto? A cidade de Tortina não é lugar para crianças. Capitão, vamos embora. Me larga. Você matou meus pais, não é? É você quem sabe. Onde é que está o garoto? Após-te. Que lugar legal é esse aqui. Cuidado, Guzzi! Cuidado, Guzzi! Você está legal, Billy? Acho que sim. E agora, o que vai me acontecer? O capitão está resolvendo agora. Provavelmente vai mandar você para a escola na Terra, que é o seu lugar. Eu quero também, Guzzi, mas eu tenho isso. Por favor, ele precisa de mim. Então está resolvido. Billy volta conosco para a Beta, onde será matriculado na escola. O Walsh quer um relatório completo, Guzzi. Billy, você vai fazer novos amigos. Onde está o garoto, Guzzi? Por que você está tão caidinho assim, Lourinho? Onde ele está, Guzzi? Ele vai ficar bem. Você deixou ele ir? Algumas vezes, um homem tem que fazer o que é preciso.